Fala galera, tudo beleza? Aqui é o RunHockey, fazendo um vídeo com vocês e pessoal, continuando com a nossa série de vídeos de dicas de Subnautica BiloZero aqui, galera. Hoje eu vou ensinar vocês a pegar tudo que tá aparecendo aí na tela agora, pessoal. Sim, tudo isso aí num só lugar. É uma maravilha. E seguinte, nós não vamos pegar a receita para o módulo de melhoria do jato. Nós vamos pegar o módulo, tá pessoal? Ou seja, não vamos precisar craftar, o que é maravilhoso, né? Então, chega de enrolar, vamos logo lá. Bem pessoal, é importante que vocês saibam sempre onde estamos indo, né? Nós vamos no sítio de mineração Copa, ok? Tem duas entradas que eu conheço, uma no meio das termais ali, nas frestas, e uma bem mais tranquila de entrar que eu vou mostrar para vocês. Então, referências. O nosso querido Morrão, aquela onda, né? De avalanche ali, congeladazinha ali, a onda congelada. A estação de arma, vocês verem que a estação Doca tá para esse lado, né? E logo atrás à direita dela, tá essa entrada que nós vamos, ó, que tá marcada aqui no mapa, ó, tá vendo? Mais ou menos a 950 metros, ou mil, se você tiver ali perto colado, tá? Só para ter como referência. Tá ruim, qual é a direção? Ó, mais ou menos no segundo tracinho à direita de S, tá bom? Vamos lá. Assim que começar o bioma termal, mais ou menos entre o segundo e terceiro tracinho à direita de S. Quando começar a parte do bioma termal, você já fica ligado que logo logo aparece uma entrada, tá bom? Vamos lá. Bem, galera, basicamente chegamos. É só descer nesse lugar aqui agora. Mas eu quero que vocês entendam que estamos atrás da estação Kappa, como eu falei, ó. Aliás, Delta, desculpa, tá vendo? Estação Doca, Delta. Rodeando ela por trás dos limites ali, ó, você acaba chegando aqui eventualmente, ó. Vamos lá. Você não precisa estar com 300 do Sea Truck, mas eu recomendo que esteja para ficar mais tranquilo e a gente poder aproveitar e fazer um, entre aspas, macete, tá? Para poder respirar melhor lá dentro, para poder explorar com mais calma, tá? O lance é o seguinte. Vamos lá, ó. Para os recursos, né? Se estiver com os módulos aqui, então, seria melhor ainda, mas recomendo que deixe uma marcação aqui, que é muito importante. Como eu disse, ó, estação de mineração Kappa. Essa entrada é para vir com a Prowl no futuro. Ou você sozinho, porque tem aquelas plantas para respirar lá dentro. Mas para você ficar cômodo e bem à vontade, vamos ir com o nosso Sea Truck mesmo. Ah, mas não dá? Dá. Dá sim. É buga de um jeito ou de outro, mas dá para ir. Vamos lá. Pronto. Entrou, tá vendo? De um modo ou outro, buga ou outro, vai. Entendeu? Pronto. Até porque a primeira vez que eu vim aqui, eu tentei, eu forcei, consegui, então eu acabo fazendo isso. Mas tá vendo ali, ó. Temos rubi aqui. Temos a planta para respirar. Tem esses bichinhos verdinhos ali que você pode pegar para estudo. Você vindo com o Sea Truck, ele fica mais calmo para você poder pesquisar e analisar tudo com calma. Entendeu? Mas não é um lugar também que se faça perder, que seja difícil navegar não. Tá? É bem tranquilo. Ali temos a Moon Pool. Já acerta. Aqui, ó. Aí, viu? E temos também o primeiro pedaço do fragmento do cortador. Vamos pegar aqui. Aí, o primeiro pedaço do cortador. Eu pego. Aqui, pelo que eu lembro, acho que não tem nada agora. Mas eu recomendo que você explore cada cantinho, tá? Que provavelmente deva passar desapercebido, PDA, qualquer coisa assim, entendeu? Não deixe nada para trás. Vou continuar a nossa descida aqui. É só você seguir o caminho do... Como se fosse o carrinho aqui, né? Do... Pedalinho, sei lá como é que é isso aqui. Tem esses elevadores também. É bem maneirinho, né? Lembro que eu peguei já duas partes da Prol na estação zero. Correto? Então, aqui para a gente só vai ser... Tem que pegar dois só, né? Bom, aqui a gente vai começar a pegar fragmentos da... Da... Da usina térmica aqui, ó. Já achei o primeiro aqui. São só dois que precisa. Vamos escanear. Aí, peguei o primeiro. E agora que eu já tinha visto aqui, vou já pegar o segundo. Tem ali, tem aqui, tem vários lugares ali. Diamante também. Vamos pegar aqui o segundo. Pronto, peguei aqui o segundo. Agora, vamos voltar para o Setrack. Pronto, galera. E daqui, sem muito mistério, você vai continuar seguindo a sequência aqui desse carrinho aqui. E vamos descer mais. Vamos pegar mais. Se eu não me engano, tem algumas caixas aqui que você só abre com um cortador. Tá vendo? Os pitocão aqui para poder minerar com a... Ó, de titânio, de ouro. Para minerar com a Prol aqui, beleza? E já temos uma parte da Prol ali embaixo também, né? Vamos aqui, ó. Pegar aqui. Pegar aqui, que vai ser para a gente a nossa terceira parte, né? Aí, ó. Tá vendo? 3 barra 4. Tem um PDA aqui, se eu não me engano, nesse canto. Aí. Pegamos. Foi difícil, mas pegou o bichinho querendo dar charge na gente ali. Ó o tanto de recurso que tem, cara. Ó o Rubi. Que beleza, hein? Ó, segunda parte do cortador aqui. Vamos pegar. Aí, garoto. Aqui vai ter até um item que a gente já tem. Aqui, ó. A sala do scanner, tá vendo? O digitalizador. A gente pegaria aqui. Mas a gente já tem, ainda não precisa se preocupar com isso. Vambora. Vamos continuar aqui. Continua o caminho aqui, ó. Descendo, ó. Tá vendo? A planta ali, ó. Você poderia respirar. Mas, pra ficar mais tranquilo. A nossa última parte da Prol. Teria mais ali, tá vendo? Vamos pegar aqui agora. Aí, completamos a Prol Sold. Agora vamos pegar o que eu falei que é o módulo. Do Jet. Ó. Salto. Tá vendo? É o módulo direto. Não é a melhoria. E vamos pegar aqui o braço broca, né? A primeira parte, ó. Aí, garoto. Lembrando que é uma parada meio que aleatória, né? Então, não fique chateado se não conseguir pegar. Tem um PDA. Holofote aqui. Vou pegar rapidão. E muita gente perguntou também como é que eu faço para os itens destacáveis, né? Interativos. Ficar assim com essa marca. É nas opções, pessoal. Aqui, ó. É. Acessibilidade, ó. Destacar interativos. Ela não vem marcado via de regra, eu acho. Acho que deveria, né? E tal. Mas, enfim. Ó. Só você marcar aqui e escolher a cor que você quer. Beleza? Que acho que não vem marcado porque é igual o outro Subnáutica, né? Padrão assim, né? Digamos. Aqui, ó. Temos o outro cortador aqui que eu não sei se a gente já completou. Mas, se não, vai completar agora. Pronto. E cortador a laser é feito também. Então, galera. Explorem bastante, tá? Que os itens que eu estou pegando aqui vocês vão encontrar talvez em outros lugares, tá? Não vai estar tudo no mesmo lugar só. Vamos continuar descendo aqui. Aí, ó. Vamos lá. Encontramos o braço broca. Tá faltando mais um. Se eu não me engano, tem um braço broca caído pra cá. Eu não sei se é fixo ou não. Deixa eu ver. É. É. Não é... É. Até tem também, né? Não tá exatamente onde eu pensei que fosse, mas tá. Às vezes pode ser que bug, você não consiga pegar. Tem que ir no lugar certo pra escanear. Aí, ó. Pronto, aí. Braço broca. Ó, cheio de recursos aí, ó. Frestras aí pra pegar. Muito recurso. Tem PDA aqui, se eu não me engano. Ah, é. Como eu poderia esquecer. Temos o PDA. E aqui, o que temos? A lanterna de cabeça. Oh, que maravilha, hein? Galera, teoricamente aqui, desse lado, acabou a cave, tá? Mas, ó. Vou mostrar pra vocês rapidinho aqui o tanto de recurso que vocês têm aqui pra pegar, ó. Mais parte da prowl. Lugar pra respirar. Tá vendo? Aqui, você subiria e poderia sair desse lugar, tá? Poderia sair ou entrar também. Eu já entrei por ali. E aí você entra, digamos, no final dela. Mas, fica a seu critério, tá? Eu acho, incrivelmente, mais fácil esse lugar que eu vim aqui, entendeu? Mas, fica a seu critério, repito. Ó, tanto de recurso que tem, tá vendo? Eu vou por um outro caminho ali rapidinho pra mostrar pra vocês um negócio. Pegar aqui, vamos voltar. Só que, em vez de ir pra esquerda, no caminho dessa carretilha, eu vou chamar assim, eu vou aqui pra direita. Eu vou ter que sair da coisa aqui, ó. Tá vendo? Tem outra parte do braço aqui. Na live, tava aqui também esse braço. Eu tô achando que é fixo já. Então, beleza. Três partes aí, não tem como se enganar. Por que que eu tô vindo aqui? Porque aqui é lore, pessoal. Eu não queria ter vindo, mas é lore. Então, você vai escanear aqui, ó. O artefato dos arquitetos, beleza? É lore, então fica por sua conta aí. Pronto, escaneei aqui, sem problema nenhum. Recursos, lugar pra respirar, tá vendo? Como sempre. Muitas daquelas pedras que dão... Podem dar prata, né? Cara, tem recurso pra caramba aqui, cara. Na moral. Ó, o peixe trezoio tá aqui, ó. Que maravilha. Várias coisas. E aí, você vai explorando, galera. Escaneia tudo. E aí, depois é só fazer o caminho de volta seguindo a carretilha e voltar. Como eu disse, eu recomendo seriamente que você marque ali a entrada, como eu fiz, pra poder voltar aqui futuramente e coletar recursos com a sua Pro. Beleza? Pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Ficou um pouco mais longo aí do que eu esperava. Vídeo de dicas. Porém, ficou bem informativo, bem completo. Eu acho que super valeu muito a pena. Ok? E se foi útil pra você, já sabe o que fazer. Deixa o likezão aí pra gente. E se você não é inscrito, já sabe o que fazer também. Beleza? Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. E... Fui! Não esqueça de recomendar o canal. Não esqueça de recomendar o canal. Não esqueça de recomendar o canal.